Sempre ouvi dizer, devemos olhar para o futuro e nunca deixar de olhar para o passado. E é isso que eu tenho feito e é esta mensagem que tenho de transmeter aos meus filhos. Sempre olhei para eles. Beijinhos para todos. Tchau. Estando perto ou longe, nunca os perdi de vista. E o resultado nem tem sido mal de tudo. Para mim, os meus filhos são os melhores do mundo. E agora são eles que olham por mim. Sempre. Na Multióticas tem 20% de desconto em todos os óculos graduados. Mais 20% adicionais em progressivos. Multióticas. Olha por mim. Sempre.